O chanceler russo se reuniu ontem com o presidente Lula para discutir a busca de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia. Mais cedo, Sergei Lavrov conversou sobre comércio e investimentos no Itamaraty. A visita do ministro russo, Sergei Lavrov, sinalizou novos acordos entre os dois países. Em 2022, o comércio bilateral atingiu o recorde de 9 bilhões e 800 milhões de dólares. Vendemos 2 bilhões de dólares para a Rússia, principalmente em soja e carne. E o governo brasileiro quer ampliar essas vendas e diversificar os negócios. Sem esquecer que o setor agrícola depende do fertilizante russo para seguir batendo recordes. A Rússia é o principal exportador de fertilizantes para o Brasil. E desde o início da guerra na Ucrânia, o produto estava escasso no mercado mundial. Mas o Brasil conseguiu negociar uma grande remessa do insumo para atender a demanda do agronegócio brasileiro. A Rússia fornece aproximadamente um quarto dos fertilizantes importados pelo Brasil. Tratei com o ministro Lavrov sobre medidas para garantir o fluxo desses insumos de vital importância para a nossa agricultura. O ministro Lavrov confirmou no Itamaraty o interesse da Rússia em ampliar a cooperação com o Brasil em diversas áreas, como energia atômica pacífica, agricultura e farmacêutica. Estamos de acordo em trabalhar para aprofundar e diversificar nosso intercâmbio comercial e investimentos, o que nos permitirá ultrapassar a meta de 10 bilhões de dólares do comércio bilateral. A conversa entre os dois países continuou no Palácio da Alvorada. E nesse novo cenário, o tema central foi a guerra na Ucrânia. O Brasil quer promover a paz e está pronto para discutir com um grupo de países, de arregimentar um grupo de países ou se unir a um grupo de países que estejam dispostos a conversar sobre a paz. O presidente só reiterou o que ele tem dito, que o Brasil está disposto a cooperar com a paz.